Veja agora os destaques das comissões do Senado para esta semana. Vamos conversar ao vivo com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso, que fala conosco direto da redação da rádio. Bom dia, Roberto. Bom dia, Tiago. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar na quarta-feira um projeto que cria cotas para alunos da rede pública nas escolas profissionalizantes. A proposta do senador Cícero Lucena obriga toda a rede federal de educação profissional, científica e tecnológica a destinar metade de suas vagas para alunos carentes que tenham cursado ensino básico em escolas públicas. As instituições oferecem cursos técnicos, superiores de tecnologia, licenciaturas, mestrado e doutorado. Além da cota de 50% para alunos da rede pública, o projeto aumenta de 50% para 60% a proporção dos cursos de nível médio. Também na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais pode analisar mudanças no Bolsa Família. O projeto do senador Aécio Neves muda os critérios do programa para criar uma revisão da situação econômica dos beneficiários a cada dois anos. Caso haja um aumento da renda para cima do teto de enquadramento, o pagamento do benefício deve ser assegurado por um período adicional de seis meses. E um debate sobre a telefonia celular no país vai mobilizar três comissões na terça-feira. A de meio ambiente e defesa do consumidor, a de ciência e tecnologia e a de infraestrutura. Os senadores vão receber os presidentes das principais operadoras de telefonia do país, Tim Vivo Claro e Oi, para explicar o porquê da baixa qualidade dos serviços, o alto preço das tarifas e a existência de áreas ainda sem cobertura. O senador Eduardo Amorim, um dos autores do pedido para audiência, classificou como caótica a situação da telefonia no país, com problemas recorrentes de falta de sinal, ligações que caem e ligações não completadas. O senador Jorge Viana, outro senador que pediu audiência, lembrou ainda um estudo internacional que apontou que a ligação entre celulares de uma mesma operadora no Brasil é a mais cara do mundo, pelo menos entre os 161 países que foram analisados. Tiago. Obrigado pelas informações, Roberto.